E aí, what's up? E agora a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 37ª aula. É uma aula, assim, com conteúdo, ele é tranquilo. É o Past Progressive, que é o passado contínuo, o gerúndio do passado, digamos assim. E é uma estrutura muito parecida com o português. Então, se você conseguir linkar com o português, você vai perceber que é bem simples e bem fácil de compreender. Um ponto importante, como eu já tenho dito nas minhas outras aulas, é que é muito importante que você domine os conteúdos básicos. Porque, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai utilizar o gerúndio e a gente vai utilizar o verbo teubir no passado. Então, se você não tem esse domínio, se você não sabe construir sentenças utilizando esses dois pontos gramaticais, você vai ter dificuldade na aula. Então, por isso que eu fiz um curso sequencial. A gente começou lá no basicão, mas agora a gente já começa a entrar em conteúdos mais densos e principalmente conteúdos que estão linkados com conteúdos anteriores, tá bom? E aí eu preciso saber de você. Você já está inscrito no canal? Se você não está, está esperando o quê? Vai lá rapidinho, se inscreve, ativa o sininho e assim você me deixa super feliz. Beleza? Lembrando que a gente tem nessa aula arquivo em PDF e MP3 para você poder baixar e realmente fixar o conteúdo ainda mais. Vamos começar então a nossa aula? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aí eu trouxe essas duas sentenças, essas duas frases aí para poder contextualizar. I was riding a backstreet when I saw two boys. They weren't doing anything threatening. Bem, vamos para ele entender qual que é a função do passado progresseu, para que a gente utiliza ele. Vamos pensar um pouquinho no português. Vamos linkar isso com o português. Quando você está falando de uma coisa que você estava fazendo no passado, por exemplo, eu passei ontem a tarde todinha assistindo TV. Eu fiquei assistindo TV. Primeiro vamos entender o que é o passado progressivo, o past progressive, ou passado contínuo no português. Esse tipo de passado é para você falar de coisas que você estava fazendo em determinado momento. Normalmente, ele é conectado com um outro verbo. E aí eu vou explicar isso para você detalhadamente. Mas vamos pensar o seguinte. Eu estava trabalhando. Ontem à tarde eu estava trabalhando. Sexta-feira passada eu estava viajando. Então percebe? Tudo isso que você fala que você estava fazendo, o que alguém estava. Ela estava comendo. Nós estávamos bebendo. Eles estavam conversando. Então é sempre essa estrutura de que alguém estava fazendo algo. Ok? Então memoriza isso. Esse é o equivalente em português. E no inglês não tem diferença nenhuma. É a mesma ideia. Olha aqui as frases que eu trouxe como exemplo. I was riding on a backstreet. Eu estava andando na rua de trás when I saw two boys. Quando eu vi dois garotos. Por isso que eu te falei que normalmente o passado progressivo ou ele está relacionado a uma hora específica, a um momento específico. Ontem à tarde eu estava estudando. Está vendo? Ontem à tarde. Ou ele está relacionado a uma outra ação também no passado. Eu estava andando de bicicleta na rua de trás quando eu vi dois garotos. Então esse eu estava andando está relacionado ao quando eu vi. Mas a gente vai trabalhar mais isso para você poder fixar esse conteúdo melhor. Depois eu falo, Eles não estavam fazendo nada ameaçador. E aqui eu já tive frase na afirmação e na negação. Mas vamos entender isso daqui nessas estruturas básicas que eu trouxe para você. Aqui, deixa eu abrir tudo que eu te explico de uma vez só. Qual é a fórmula mágica? Eu gosto muito de falar que gramática é uma fórmula. Se você entender o padrão da língua, se você entender o padrão da fórmula, acabou. Você memoriza, você aprende, você vai conseguir usar em qualquer momento. A fórmula do presente, do passado progressivo é o quê? É uma pessoa. Olha aqui nesses charts que eu trouxe para você. I, you, you, she, it, we. Depois eu tenho o was ou o were. Aí é o passado do verbo to be. Eu tenho uma aula aqui. Se você não sabe usar o passado do verbo to be, procura aqui na minha playlist que tem lá o verbo to be no passado. E aí esse was ou were vai variar conforme a pessoa. Está vendo aqui? I, quando eu falo I, você usa was. Quando você fala you, você usa o were. Quando você fala he, she, it, você usa was. Quando você fala we, you, and they, você usa o were. Então esse was ou were vai variar conforme a pessoa. Depois eu tenho o verbo, que é o verbo que a gente fala que é o verbo principal da frase, com ing. Esse verbo tem que estar com ing, porque é ele que vai dar essa ideia. Essa ideia de ando, ando, ando. Eu estava caminhando, eu estava conversando, nós estávamos bebendo. Ok? Então você precisa colocar o verbo com ing. E aí é importante você saber as regrinhas de como colocar verbos com ing. Que não é só colocar o ing, né? Às vezes você tem que tirar o e, colocar ing. Então você precisa conhecer. E aqui também na playlist você vai ver present continuous. É uma das primeiras aulas em que eu ensino como colocar os verbos com essas terminações em ing, que é o gerente, que a gente fala. Beleza? Então é isso. Se você observar, ó. I was walking. You were talking. He was running. We were biking. Percebe? Todos, essa estrutura se repete. Essa é a forma. Quando eu quero falar na negativa, é a mesma coisa. É pessoa, mais o was ou o were, mais o not, mais o verbo com ing. Então você vai colocar o not depois do was ou do were. Só que, há um porém aí. É muito mais comum, eles não vão falar assim, I was not studying. Eu não estava estudando. É mais comum falar, ao invés de você falar was not, é mais comum você falar wasn't. Assim como, é mais comum ao invés de você falar were not, você falar weren't. Então as formas contraídas são muito usadas no inglês. Olha os exemplos que eu trouxe aqui, ó. I wasn't walking. You weren't talking. He, she, it wasn't raining. We weren't biking. Percebe? Essa é a estrutura, então, para afirmação e negação. Ó, complete the rule. We use the past progressive to describe an action in progress in the past. Então a gente usa para poder descrever uma ação que estava em progresso, que estava acontecendo no passado, né? Então eu estava trabalhando, né? Sempre uma ação que estava acontecendo em determinado ponto do passado. Vamos ver aqui o watch out. We sometimes use time expressions with the past progressive to show the length of time that has passed. Então o que ele está falando aqui? Que nós, algumas vezes, usamos expressões de tempo com o passado progressivo para a gente falar a duração daquela ação. Olha o exemplo. Camila was playing tennis from 3pm to 4pm. Então Camila estava jogando tênis das 3 às 4 da tarde. Então ali eu falei a duração da atividade. Então o passado progressivo, muitas vezes, ele é usado como esse objetivo também. É muito comum também nós usarmos o while. O que significa o while? Deixa eu escrever aqui para você. Vixe, é muito legal você, à medida que eu vou explicando, você vai anotando também, pega um caderninho, vai anotando isso para poder ajudar a fixar o conteúdo e também servir como uma fonte de pesquisa depois para você. Então anota aí o while, significa enquanto. Ó, observa a pergunta. A policial perguntou, what happened? Então ela fala que ela estava olhando para fora enquanto ela estava esperando no... Esse register tem várias possibilidades de significado. Aqui eu imagino que tenha sido um daqueles dispositivos de você pegar comida ou de você pagar alguma coisa. São dispositivos eletrônicos, entende? Aí depende do contexto. Às vezes pode ser até a fila do caixa para pagar. Mas vamos imaginar que seja alguma coisa fila do caixa para pagar. Alguma coisa nesse sentido. Então ela estava na fila esperando. Aliás, ela estava olhando para fora enquanto ela estava nessa fila esperando. Ok? Então, você observa o seguinte. Esse while, ele tem esse sentido de enquanto. Enquanto, tá? E aí, se você observar, ele está conectando uma parte da frase com a outra. Eu estava olhando para fora enquanto eu estava esperando. Ok? Então uma ação está ligada à outra. Ou à outra. O passado progressivo usa muito isso. Na minha próxima aula, eu vou ensinar você exatamente essa estrutura que é o while e o when. A gente vai focar muito nelas porque são duas palavras que são muito usadas com o passado progressivo porque ela dá uma conexão, ela conecta uma frase com a outra e dá essa ideia então de passado progressivo. Então olha o que você pensa. Complete the rule. We use while to link two simultaneous actions in the past. Essa foi o que eu acabei de falar. A gente usa o while para conectar duas ações que aconteceram simultâneas. Elas aconteceram ao mesmo tempo. Isso é importante reforçar. E aconteceram no passado, óbvio. Watch out. While can go between two actions or at the beginning of the sentence. Então ele pode vir entre duas frases ou pode vir no início da frase mesmo. The teacher was writing on the board while the students were reading. Então o professor estava escrevendo no quadro enquanto os alunos estavam lendo. Então observa que o while está bem no meio da frase aí. Ele conecta duas partes da frase, podemos dizer assim. E depois o while vem no início, ó. While the teacher was writing on the board. Enquanto o professor estava escrevendo no quadro, the students were reading. Os estudantes estavam lendo. Então você pode usar das duas formas. E agora chegou aquele momento que você tanto gosta, né? Aquele momento de fazer atividade, você colocar a mão na massa, forçar a sua cachorra aí a pensar. Então bora fazer esse exercício maroto aqui. E o que você precisa fazer, então, é basicamente construir o passado progressivo. A pessoa já vai estar aqui na frase, tá vendo? We, the, it's, and we're, já tá a pessoa. Então você precisa saber quando que você vai usar o was, quando que você vai usar o were. Em seguida, você precisa observar se é uma frase afirmativa ou negativa. Tá vendo? Se tiver o not, é uma frase negativa. Então você vai usar contraído. Wasn't or weren't. Em seguida, você vai colocar o verbo, que é o verbo que tá aqui entre parênteses. Wait, watch, play. Você vai colocar ele na sua forma gerúndice com ing. Beleza? Então dê pause agora no vídeo e faça essa atividade aí. Vamos lá. Acreditando e confiando que o senhor e a senhorita realmente deram pausa e fizeram a atividade. Bora corrigir aqui, então. Vamos lá. O number one, ele fala, we'd be last night. Bem, aqui você pode ver que é uma frase negativa porque tem o not. Então como é que... Então você sabe que é negativo, você vai usar wasn't ou weren't. Se eu tô falando we, então é weren't. We weren't. E aí como é que fica o watch com ing? We weren't watching TV last night. Nós não estávamos assistindo TV ontem à noite. Depois, o número dois. The boys, tananã, soccer in the yard. Então, not play, not play. E eu tô falando os garotos. Os garotos é eles. They. Então, they. Como é que ele fica? É weren't or wasn't. Weren't. They weren't playing. Play é sempre só que eu desto da ing. Depois eu tenho o it, tananã, last week. Bem, a frase é afirmativa. Então você sabe que você vai usar was ou were. E como eu tô falando it, vai was. Então, it was snowing last week. Não, estava nevando na semana passada. Sandra, tananã, her bike in the park. Então, frase afirmativa. Right. Sandra, Sandra, eu sei que eu vou usar was. E right, eu tiro o ezinho e acrescento ing. Número cinco. The police, tananã, the shoplifter. Os policiais entrevistaram... Estavam entrevistando, desculpa. O ladrãozinho, o maloqueiro que a gente fala no Brasil, né? The shoplifter. Bem, os policiais, eu sei que é eles. They. Então, eu sei que eu vou usar o were. They were interviewing. Eles estavam entrevistando. Entrevistando não, é... Como é que a gente fala isso em português? Questionando. Esqueci a palavra em português. Mas é quando o policial tá conversando, tá... Esqueci de verdade a palavra, gente. Mas é quando o policial tá lá interrogando. Lembrei. Interrogando o maloqueirozinho lá. Número seis. Kelly and Anna, tananã, on their project yesterday. Então, frase negativa, not work. Kelly and Anna, Kelly and Anna é elas. Então, elas é they. They were, weren't, porque é uma frase negativa. They weren't working. Então, Kelly and Anna não estavam trabalhando no projeto ontem. No projeto delas, na verdade, né? Número seis. I tananã to the new Beyoncé album. Então, listen, frase afirmativa. Eu estava escutando. I was listening, ok? Então, a maneira é bem simples. Só precisa ter a atenção de você saber qual é a pessoa. E depois colocar, aplicar a regrinha do ing, que alguns verbos vão ser um pouquinho diferentes. Vamos lá. Agora a gente vai aprender como fazer perguntas e responder de forma curta com o passado progressivo. Was he doing anything wrong? Eles estavam fazendo algo de errado? Yes, he was. Então, se você observar, vamos lá. Deixa eu abrir tudo aqui pra você. Que eu explico de uma vez. O que você tem que observar? Se eu falo uma afirmação, eu vou falar assim. Deixa eu colocar nós. We were watching TV. Nós estávamos vendo televisão. Se eu quero fazer uma pergunta com essa estrutura de passado progressivo, é só você pegar o verbo de subir, que no caso é o were, colocar ele no início da frase. Você vai trocar de lugar ele e o sujeito. No caso, o sujeito é o we, então ele vai trocar de lugar. Were we watching TV? Opa! Está agarrando tudo aqui. Watching TV? E nós estávamos vendo TV, tal dia, tal hora. Então, a estrutura é essa. Se você observar, olha aqui no quadro. Was I? Were you? Was he, she, it, were we, you, and they? É só você trocar de lugar, coloca o verbo de subir no passado, na frente, e coloca o sujeito no lugar do verbo de subir. Só você inverter, ok? É bem simples a estrutura de perguntas. Lembrando que são perguntas para sim ou não. Você estava conversando? Você estava trabalhando? E aí, como é que você responde isso em inglês? Você não precisa falar, Ah, eu estava trabalhando ontem à noite, às sete horas. Não precisa falar. Você só vai falar, sim, eu estava. E aí, a forma curta, você vai usar o quê? O verbo de subir no passado. Então, yes, se eu te pergunto, se eu pergunto para você, eu bati a cabeça e esqueci. Was I talking? Eu estava conversando? Aí você responde para mim. Sim, você estava. Yes, you were. Sim, você estava. Se você quer falar não, no, you weren't. Não, você não estava. Então, o que você precisa ter ideia é yes, você vai responder yes na afirmação, e você vai falar a pessoa mais was ou were. Por que was, were? Porque vai variar conforme a pessoa. I was, he was, she was, we were, they were, ok? Ou no, mais a pessoa, mais o wasn't ou weren't. Tá, gente? É bem simples essa estrutura. Olha aqui, ó. Yes, I was. Yes, he shit was. Yes, we, you, they were. Então, se eu quero perguntar, was he sleeping? Was he sleeping? Ah, ele estava dormindo? Yes, he was. Sim, ele estava. Então, você precisa observar a pergunta foi direcionada a quem? Ah, foi direcionada sobre ele. Então, você vai responder sobre ele. Sim, ele estava. Ou no, he wasn't. Então, não tem mistério aqui no passado progressivo para você fazer perguntas curtas, perguntas e responder de forma curta, tá? Então, é bem tranquilo. Vamos praticar um pouquinho aqui. Então, tem aquele exercíciozinho marutinho para você praticar. Você, o que você tem que fazer aqui? As pessoas já estão na frase, ó. Tom, the dog, you, they, the students, Anna, e you. Aqui na frente, você sabe que como é uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo de subir no passado. Então, você sabe que você vai usar o was ou o were. Aí, você tem que lembrar com quem você usa cada um, tá? E aí, depois, você vai colocar aqui nesse espaço, depois do sujeito, o verbo. O verbo já está aqui, ó. Do, chase, drive, swim, study, wear, practice. Só que você tem que colocar ele com ing. Aí, você tem que lembrar das regrinhas do ing, que não é só colocar ing. Alguns casos mudam um pouquinho, tá bom? E aí, depois que você fez isso, você vai responder. Então, olha aqui o exemplo. We were, were you working on your project last night? Você estava trabalhando no seu projeto ontem à noite? Sim, eu estava. Aí, você vai responder. E aí, você vai responder a afirmação ou negação. Yes? Então, a afirmação. Se for no, negação. As pessoas já estão na frase. Então, ó. He, it, I, they. Então, você só vai ter que saber se você vai colocar was ou were, weren't ou wasn't. Ok? Então, dê pausa agora no vídeo e pratique com esse exercício aqui. Vamos lá. Acreditando que você realmente deu pausa, vamos responder aqui. Ó, o número 1 é Tom. Tom é ele, é he. Então, a gente sabe que a gente vai usar was, não é? Was Tom. Aí, já trouxe a resposta do outro. O verbo é do. Do é um verbo simples, só que está em ing. Was Tom doing the laundry? Do the laundry é lavar roupa. No, he. Então, eu estou falando que não. Ele. Qual que eu vou usar? Se eu estou falando ele, he wasn't. Ok? Número 2. Alguma coisa é the dog. The dog, eu sei que o cachorro. O cachorro é it. Se eu estou falando it, é was. Was the dog chasing the cat. Então, o cachorro estava perseguindo, caçando o gato. E aí, Chase terminado em é, eu tiro esse é e acrescento em ing. No, it wasn't. Se é was, a negação dele é wasn't. Número 3. You, tanana, all night. Então, you. A gente usa was ou were? A gente usa were. Were you driving? Drive termina em é. Eu tiro o é e acrescento em ing. Yes, I was. Você está perguntando para mim. Você estava dirigindo ontem à noite? E aí, como eu que vou responder, eu vou falar sim, eu estava. Por isso que mudou. Eu fiz uma pergunta you e a resposta foi I, porque a pergunta foi direcionada para mim. Aí, na hora que eu vou responder, eu uso I. Número 4. They. They, eu sei que é eles. Então, eu vou usar were. Were they swimming? O verbo é swim. Ele é monossilabe, terminado em consoante, vogal consoante. Eu dobro a última consoante e acrescento em ing. Se você não sabe dessas regrinhas, assiste a aula lá, present continuous, porque eu ensino tudo lá detalhadamente. E aí, eu vou confirmar. Yes, they were. Sim, eles estavam. Número 5. The students. The students são os alunos, os estudantes. Então, os estudantes é eles. Como fica o verbo to be com eles? Were. Were the students studying? Basta verbo simples, basta que eles estão em ing. No, they were. Isso é uma negação. Então, é o words que eu uso aí. Número 6. Anna. Anna é she. Então, como é she, eu vou usar was. Was Anna. Were. Were é um verbo simples, só acrescentar ing. Yes, she was. Sim, ela estava. Número 7. You. You. Eu sei que eu vou usar o were. Were you. Practicing. Practice. É um verbo terminado em yeah. Eu tiro o ezinho e acrescento ing. Practicing. Ok? E aí, eu vou confirmar. Yes, I was. Porque eu estou perguntando para você. E na hora que você vai me responder, você usa eu. Gente, vocês viram, o passado progressivo, ele não é difícil. Você só precisa realmente ter atenção, cuidado, e para você poder saber usar o verbo subir, na verdade. Porque o X da questão do passado progressivo é o verbo to be, no passado. Que é, você tem que saber se você vai usar was ou were, wasn't ou warrant, e quando é uma interrogação, você precisa colocar no início da frase. Então, é basicamente isso que você precisa fazer. Ter um trabalho mais de atenção, de concentração mesmo, tá bom? E vamos lá, gente. Lembrando que tem PDF3 para você poder baixar. Então, baixe, faça os exercícios, pratica. Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu, pessoalmente, respondo cada um de vocês. Assiste essa aula mais uma vez para poder fixar o conteúdo, mas seja um aluno ativo, anota, dê pausa, pesquisa se for necessário. Enfim, o importante é você ir atrás do conhecimento da informação. Alright, so, that's it, guys. Ah, eu preciso te perguntar, né? Mais uma vez, você já se inscreveu no canal? Lá no início da aula eu perguntei, mas você deu pausa e foi lá se inscrever. Se você não fez, faz isso agora, vai lá rapidinho, se inscreve no canal, assina o sininho, ok? See you, bye bye.